Música Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só, hoje a gente vai falar sobre manicure. Então, se liga aí, bora! O termo manicure é derivado da palavra francesa, que por sua vez tem origem no latim mani, vem de manus mãos e cura e vem de curar e curar, tratar. O costume de pintar as unhas surgiu cerca de 3 mil anos antes de Cristo na China. E 3.500 a 3.100 antes de Cristo no Egito, as egípcias tingiam as unhas. Bom, naquela época os esmaltes eram feitos de goma arábica, clara de ovo, gelatina e cera de abelhas. Olha só, de secagem lenta, a película que se formava sobre a unha absorvia a poeira e saía com facilidade. E na China antiga, 3 mil anos antes de Cristo, as unhas cumpridas eram cultuadas como sinônimo de nobreza. Em 1800 depois de Cristo, as unhas femininas apresentavam-se curtas, moldadas, a lima, levemente arredondadas e discretas. Mas, ocasionalmente, eram perfumadas com óleo vermelho e polidas com couro macio. Bom, pessoal, então a gente vai entender um pouquinho mais como que funciona essa profissão de manicure. A gente está aqui com a Tássia. Há quanto tempo que você é manicure, Tássia? Eu sou manicure há 10 anos. E sempre, desde os meus 12 anos que eu trabalho, que eu atuo na área, mas efetivamente 10 anos. E como você se interessou pela profissão? Ah, eu sempre fui muito curiosa. E eu fazia muita unha, atendia muito minha família. E com isso eu fui gostando do ramo, até que eu decidi mesmo optar por isso. Então começou assim, brincando, atendendo os familiares, os amigos e tudo mais. Sim, correto. Aí começou a gostar. Isso. Bom, e como que você se preparou? O que você fez para se tornar uma manicure? Na verdade, começou com a brincadeira, como você disse, e depois a gente vai se especializando. A gente vai fazendo cursos, a gente vai vendo qual área a gente se interessa mais. E o segredo mesmo é você estudar. Estudar para que a gente possa ser uma boa profissional, né? No ramo. Estudar, o que você disse, é fazer cursos. Fazer cursos, se dedicar. Hoje em dia, a internet está aí, que tem muitas opções para a gente se especializar, para a gente avançar na profissão mesmo, que é uma coisa muito aberta. E a gente tem que correr atrás e seguir. Entendi. Como são esses cursos, Tássia? Bom, tem as escolas específicas, né? Que tem cursos, dão cursos na área. Tem bastante... Agora, em época de pandemia, teve bastante workshop que foi dado, bastante matéria online. Então, tem várias opções, né? Tem várias opções, hoje em dia. Como está o mercado para o pessoal que está em casa e, de repente, está interessado? É, como eu disse, a internet ajuda bastante. Mas o presencial, o prático, você pegar, você saber, né? Está ali no dia a dia, é o mais importante. Então, assim, o mercado... O nosso ramo é um ramo supérfluo. Então, assim, muitas pessoas entram para, lógico, ganhar vida, ganhar... Tipo, levar uma vida, um algo a mais para dentro de casa. E a gente... E muitas vezes não é o que a profissional gosta. O que a pessoa está ali interessada. É mais uma válvula de escape do momento. Mas, assim, para quem gosta, para quem se sente bem e tem ali a pegada, né? De beleza, de estrutura, assim, de querer mesmo. É uma área ótima, maravilhosa. Porque, hoje em dia, o que mais as mulheres querem e o que mais deixa a gente bem é a gente se cuidar. É, com certeza, né? É a gente estar bem apresentável. E, às vezes, a vinda na manicure, não é nem porque ela quer. É para conversar, desabafar uma conversa, assim, de amizade. Trocar uma ideia, né? Trocar uma ideia, é isso mesmo. E a responsabilidade na profissão de vocês é muito grande, né, Taz? Muito. Porque, imagina, alguém vem fazer a mão, o pé, esse tipo de coisa, e, de repente, não sai legal. Aí fica ruim, não fica, não? Fica, bastante. Por isso que, assim, eu passo unha desde os 12, atuo na área 10 anos. E, mesmo assim, eu assisto vídeo, eu procuro me especializar. Tenho outras funções aqui no salão também. Mas, eu procuro sempre estar antenada nas novidades, né, nas inovações que acontecem hoje no mercado. Porque a cliente quer novidade. E a gente tem que estar se atualizando. Buscando conhecimento. Esse é o foco, né, da nossa profissão. E, assim, curiosidade. Quantas clientes você atende por dia, assim? Então, varia muito. Porque eu exerço... Uma média. Outras funções. Mas, umas oito. Bastante, né? Bastante. Bastante. Bastante, graças a Deus. Tem que fazer algum exercício pra mão, pra... Olha, teria que fazer. Tem que fazer, né, na verdade. O pessoal orienta a fazer. Orienta, isso. Ah, legal. Entre uma cliente ou outra. Mas, a gente acaba não fazendo, né? Eu, particularmente, acabo não fazendo. Muitas vezes, falta tempo, né? A correria do dia a dia. Mas, é muito importante. Um alongamento antes de uma... Entre uma cliente ou outra. É, né? Você se... Se precaver. Pra não dar complicações futuras. Entendi. E que dica que você passaria, assim, pra... Pro pessoal que tá em casa, interessado, de repente, em seguir essa profissão, tá? O que você falaria? Pra quem tá te assistindo agora. E que quer ser uma manicure, por exemplo. Eu... Fiz um stories outro dia no Instagram. É... E eu falei. Você precisa amar o que você faz. Primeiro, descobrir o que você gosta. É... E depois você precisa amar. Porque se você ama... É... Você não vai ver problema. Você não vai ter discriminação em pegar um pé, em pegar uma mão. Porque você quer ver aquilo se transformar. E só amando você consegue trazer isso em forma ali de trabalho. Em forma de... Em forma de, sabe? De você devolver pra cliente aquilo que ela espera de você. Eu imagino que seja bastante interessante. Uma recompensa bem bacana, né, Tássia? É. Quando você termina o seu trabalho e vê que realmente a cliente ficou satisfeita. Sim. Tá com as unhas bem feitas e tudo mais, né? Tem isso ou não? Tem. E o mais legal é que, assim... A cliente, quando ela gosta, ela te indica. Ela... Ela vira mais que uma cliente. Ah, tá. Vira uma amiga, né? Vira uma amizade. É. E... E uma garota é propaganda do seu trabalho também, né? Sim. Porque é importante você divulgar, mas, assim... A indicação é tudo hoje em dia, né? Sem dúvida. E pra gente finalizar a nossa entrevista, Tássia... É... Eu tô vendo aí que você tá mexendo, tirando as cutículas. É... Como que funciona fazer uma unha? É... Porque, às vezes, as pessoas chegam e falam... Ah, não, vou lá, é só cortar a unha, passar um esmalte. Como é que é que funciona? Bom, quais são os procedimentos? Você... A... A... A primeira, a gente, né? É... Identifica o formato de unha da cliente. Geralmente, elas chegam com uma unha redonda, outra quadrada. Aí, você tem que nivelar a unha. Você tem que ver o formato de unha dela. É... Espessura de cutícula. É... Você tem que entender, é... O estilo da cliente. Porque, muitas vezes, a cliente quer um esmalte de uma cor. Mas, é... Ela... O estilo dela é diferente. Você tem que ter todo aquele taco. É... Pra, sabe, assim, contornar uma situação. Claro que é o cliente que manda. Mas... Você tem que estar sempre um pé na frente dela. Olha que legal. Porque... A cliente sempre espera da gente. E é gostoso você surpreender a sua cliente. Você... É... Mostrar pra ela. Falar assim, olha, eu não tô aqui só pra fazer sua unha. Eu... Eu sei... Quem você é, entendeu? Só que isso, a gente só consegue através, sabe, daquele taco de cliente profissional. E vai muito da experiência também, né, Tássia? Com o passar dos anos... Isso. Evidentemente que você vai tendo mais facilidade pra anotar esse tipo de situação, não é isso? Isso. Isso mesmo. É isso aí. Muito obrigado por atender a nossa reportagem. A Tássia, pessoal, tava morrendo de medo de dar entrevista. Mas foi bem legal. Isso aí, tudo certinho, viu, Tássia? Que legal. Obrigada, viu? Que é o recado. É isso aí, pessoal. Se liga na produção. Tchau.